Torcedores do Cerro Portenho do Paraguai entraram em confronto com vendedores ambulantes e pessoas com o uniforme do Santos na tarde desta quinta-feira, na Praia das Pitangheiras. A situação gerou uma confusão generalizada, com agressões físicas e atos de vandalismo contra o patrimônio público. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, dois torcedores paraguaios foram detidos e informaram aos policiais que o conflito começou quando observaram os santistas se aproximando. Registrada a ocorrência, a dupla foi liberada. De acordo com a polícia militar, apesar das agressões, ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com a Secretaria, um proprietário de uma barraca de artesanatos próximo ao local da briga compareceu à delegacia e relatou que diversos itens foram furtados. Os paraguaios estavam de passagem pela cidade e tinha como destino a capital, onde o time deles enfrenta o Palmeiras, pela Copa Libertadores da América. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, dois torcedores Obrigado.